Membros da Organização Corca, Liu Rihun, Atostolo, Ruanulo, Halauele Sacrifício e Município Ainaru, Há um governo decidir onde a reativa é que a serne atividades e o território nacional. Terça-feira, liderança da Organização Arte Marcial Corca, Há muito com o membro Liu Rihun, Atostolo, Ruanulo, Halauele, Atividade, Sacrifício e Há Areleg, Suco, Sorocraic, Posto Administrativo Ainaru, Município Ainaru. O fundador Corca, figure Santos, Naimory Bucar, informa. Ligou-se atividade e sacrifício. Há como memória Loro Moriz, Organização Corca Nian, Nebemono Ija Lorônzano, Resenrua Fulan, Abril, Tinan Rejunida, Atosia, Ua Lu Nulu, Resenrua. Nia Corca, Conanimu Sul, Llloros, Ija Ija, Tinan Rejunida, Atosia, Ua Lu Nulu, Resenrua, Uangira, Haujalo Tinan Sanose Ida, Tabatina Sanose Irua. E não é acontecimento, Ida'Naveике, Naruk Tepeves, Toda'n, Quando Uangira, Saycanse. Então, depois de 2 de outubro, nós estamos aqui com o Zizu, com a Páscoa, e nós estamos aqui com a casa do Seúlo. Nós todos os participaram, nós já estamos aqui. Durante, nós estamos aqui. Durante, nós estamos com a família Tomac. Nós estamos com a família, nós estamos com a família. Então, nós vamos lá, nós estamos com o sacrifício. Nós estamos com a família. A gente tem que entender, ter a relação, ter o respeito, ter o nome. A gente tem que criar amizade, criar paz, contribuir, paz para o Estado. A gente tem que amar com os colegas. A gente tem que fazer a situação, a família não tem, não tem. A gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade. A gente tem que fazer a atividade. O presidente Corka Antônio Verdial informa, a atividade não realiza. A membro será a reflexão de ida e ida que não há logo durante a ida. A gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade. A gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade, a gente tem que fazer a atividade. Para a gente tem que fazer a atividade. 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 A gente tem que fazer a atividade.